Devido às fortes chuvas, aumentou o número de famílias desabrigadas aqui em Terezina. A Bruna Leão está ao vivo e tem mais informações pra gente aqui no telão do nosso Beijo de Manhã. Oi Bruna Leão, bom dia pra você, você tá pronta? Quais os detalhes, quais as informações, como é que o Comitê Emergencial tá se organizando aí com relação a essas famílias que estão desabrigadas? Ela tá pronta? Tá aí. Oi Bruna, bom dia pra você. Que situação é essa? Qual é o parecer do Comitê Emergencial diante de tantas reuniões que estão sendo realizadas e essas famílias em situação de desabrigamento? É com você. Bom dia Tracy, bom dia a quem está em casa. Começou oficialmente o período de chuvas, né Tracy? E a gente sabe que alguns problemas, eles são muito característicos dessa época do ano, como por exemplo a situação dos desabrigados pelas chuvas, que ao todo em Teresina, hoje são 614 famílias. E aí o Comitê Emergencial tenta dar essa assistência, não só de abrigo, né, com aluguel solidário, mas também através de provendo alimentos pra essas famílias que acabam muitas vezes perdendo tudo dentro de casa. Aqui ao meu lado está o Edmilson Ferreira, que é presidente do Comitê Emergencial e vai contar um pouquinho mais pra gente como é que está essa situação esse ano em Teresina. As chuvas acabaram de começar, mas a gente já tem muitas famílias precisando dessa assistência. Bom dia, doutor Edmilson. Queria que o senhor falasse pra quem está em casa como é que está a situação dos desabrigados aqui em Teresina. Bom dia, Bruna. Bom dia, Tracy. Bom dia a todos. É, nós, todo ano se repete esse filme, né, nós estamos, o período é agora, já chegando tarde, né, graças a Deus choveu menos, mas desde novembro que nós já estamos com a operação montada, com o comando operacional, com o comitê funcionando, semanalmente fazemos uma reunião ali na Zona Norte e uma sala de comando que fica aqui também na Ilhota, lá na sede da Defesa Civil. Pois bem, hoje a situação é a seguinte, nós temos já, recolhemos as três primeiras famílias agora, ontem, desse período agora, então está mais tranquilo. Elas foram recolhidas aqui na Zona Sudeste, ali para o lado da Taboca, né, do Pau Ferrado, e estão recolhidas na Família Solidária, no programa Família Solidária, Cidade Solidária. É bom que seja assim, porque fica mais tranquilo, as famílias ficam mais, vamos dizer, se sentem mais confortáveis porque estão entre familiares. diferentes, diferente do abrigo que misturam famílias, animais, e tem uma grande dificuldade da convivência. Esse acompanhamento é feito pela Sencaspa, o pessoal da Sencaspa faz todo o atendimento depois que eles são recolhidos. Eles são recolhidos pela Defesa Civil, com apoio de vários órgãos, inclusive das Saades, que participam do comitê e do comando. Importante ressaltar, Três, que as pessoas que estão em situação de risco, devido a essas chuvas, podem entrar em contato com a Defesa Civil pelo número 199, e a partir daí elas vão ter toda essa assistência, ou do 199 com a Defesa Civil, ou da Sencaspa. Um outro problema muito particular dessa época do ano são os alagamentos. A gente está aqui, queria que o Marlon mostrasse aqui para a gente, a gente está na obra que vai tentar tratar desse problema de alagamento aqui no bairro Verde Cap, Três. Doutor Edmilson, explica para a gente que obra é essa, de que forma que vai beneficiar os moradores aqui dessa região da Zona Leste. Esta obra, ela está dentro da obra da Camilo Filho, todo o asfaltamento, alargamento e sinalização desta obra da Camilo Filho. Ela vai ficar alargada, receber asfalto novo em toda a sua extensão, aqui da 343 até o Rodoanel. É uma obra importante, 12 quilômetros de extensão, vai beneficiar toda essa região, de diversos bairros aqui da Zona Sudeste, e abrir o fluxo, liberar e facilitar todo esse acesso aqui para as cidades e para dentro dos bairros. Nós estamos aqui fazendo uma drenagem, porque o que tem hoje aqui é uma drenagem com apenas dois bueiros de 800 centímetros. Quer dizer, de 80, que nós falamos. E vamos botar mais dois de um metro. Portanto, vamos mais do que dobrar a capacidade de escoamento das águas aqui. Aqui passa um riacho da bacia PD11, que vem aí de cima, lá pela Dom Helder, que já desce muita água. Lá também está ocorrendo uma obra importante, que há muitos anos traz transtorno para aquela região toda ali. Ela já arrebentou aqui a estrada, num bueiro, já rompeu aí no passado, recente. E nós estamos, isso foi corrigido, e agora nós estamos com essa obra nova e temos que fazer. A água passa rapidamente aqui. Uma chuva dessas duas, três chuvas aí últimas, a água ficou aqui por cima da pista. Então, isso é obrigatório. Está dentro da obra a drenagem aqui. Muito obrigada pelas informações. É isso, Três, muita prestação de serviço. Uma obra importante, quem passa aqui pela região do bairro Verde Capelin, em direção à BR-343, sabe que todo ano tinha esse problema com os alagamentos devido ao riacho que passa aqui do lado. E agora não vai ter mais esse problema, está sendo feita a obra de drenagem. E lembrando, quem estiver em risco, por conta das chuvas, as famílias que estejam ali com as casas alagadas ou com risco de deslizamento de terra, ligar para a Defesa Civil no número 199. Volto com você. Maravilha, hein, Bruna? Isso é prestação de serviço. Segue acompanhando aí os detalhes. Qualquer novidade, você volta aqui na nossa programação. Está aí para você esse posicionamento do Comitê Emergencial, nesse manuseio dessa situação, né, digamos assim. Período chuvoso, alagamentos, problemas com pistas. É uma situação complicada e por isso que tem esse Comitê Emergencial. As famílias também desabrigadas, sendo tiradas de suas casas por conta dessas enchentes e alagamentos. E está aí essa resposta do poder público diante dessa situação. Legenda Adriana Zanotto